Então galera, você que está aí, preparado para esse vlog, esse vlog da hora, nós vamos arrasar, vamos detonar, hoje o encontrão da minha família, nós vamos buscar muitos personagens hoje, vai ser demais, está aqui ela, ela vai trabalhar, porque agora eu pus ela para trabalhar em dois empregos, para ficarmos ricos, está ele, o Yuri. Isso, vamos arrasar, temos que fazer milhões de coisas, o dia está corrido, está urgente, eu não gosto que ninguém mande em mim, estou achando que eu tenho algum tipo de problema, sou subversivo, subversão, então vamos rodar, rodem comigo, isso ninguém mandará em nós, nós seremos imandáveis. Estamos aqui no condomínio Vila, Florida, aquele lá é o nosso prédio, vamos vazar, pegar a estrada, está ali o Yuri tomando seu iogurte, essas coisas, nós fizemos tudo de última hora galera, mas é assim que vai. Então galera, o dia está demais, estamos vibrantes, agora levaremos ela, o Yuri está ali, nós levaremos ela para o serviço dela, porque agora ela trabalha em dois empregos, para sustentar toda a casa. Depois iremos buscar minha mãe, meu pai e o Davi, e tudo estará completo. Senhor, como é que é isso, Yuri? Quer que você grava a estrada. Ah tá, agora? Então galera, estamos aí metendo o pé na estrada, vamos deixar ela lá no Morro Alto, daqui a pouco ela estará lá trabalhando, sem pará-la. A Emília está trabalhando de professora de aquação. Que isso? Aquação, essa palavra não existe. Ratação. Mas eu quis inventá-la agora. Você está preparada? Eu? Eu. Vai, tem que estar, né? Para a festa! Ah, Júlia. Festa, festa, festa! Energia, vibração, você está preparado, Yuri? Ah, não. Vamos, venham comigo para a diversão pura, alegria, adrenalina. Uhul! Então galera, ela está indo. Então está indo agora. Tchau, boa sorte. Tchau, valeu. O servicinho dela, ganha nosso dinheiro, nossa grana. Eu dou aula de natação, irmão. Ali, ó. Ela está lá, a academia dela. Multifitness. É onde ela trabalha, galera, agora. Tchau. Tchau. Agora nós estamos indo buscar o Davi agora, galera, lá em Santa Luzia. Segura a mão aí. É só um vlog da hora. É só um vlog da hora. Essa aí é a galagô do Morro Alto aí, para você que não conhece. Está ligado, mano? Quem está comigo está, quem não está, não está. É só um vlog da hora. É só um vlog da hora. Bora buscar o Davi, galera. Então galera, já estamos saindo do Morro Alto. O Davi mora lá em Santa Luzia. Daqui a pouco a gente está lá. Se você está gostando do vídeo, dá um clique no like aí. Compartilha esse vídeo aí. Vamos bater os mil inscritos às quatro mil horas, monetizar o nosso canal. Comprar mais equipamentos, fazer mais vlogs da hora. É só um vlog da hora. Então galera, já estamos aqui em Santa Luzia, no bairro São Benedito. Daqui a pouco a gente está chegando na casa do Davi. Se preparem, se preparem. Os amigos não me desamparem. Se preparem. Então galera, estamos aí. O Yuri está ali todo abatido. Porque quando ele anda de carro, ele fica enjoado. Eu também era assim, mas eu fiquei mais velho. Agora não sou mais. Agora eu tenho o poder de não me enjoar em carros. Então vamos lá, galera. Então galera, chegamos aqui na casa do Davi. Já vamos parar lá, vocês vão vê-lo. Sei que vocês estão com saudade, porque o Davi é da hora. A avó dele está ali, na portinha do bar. Então segura a onda, galera. Nossa primeira missão foi cumprida. Buscar o Davi, aí o bar do avô dele. Vamos manobrar o carro aqui. Então galera, nós vamos lá buscar o Davi. Eles devem estar morrendo de saudade. O Yuri está aí na expectativa. Vem Davi, vem Davi. Estamos aqui esperando o Davi. Porque ele está arrumando as roupas dele. Não é, Yuri? E aí Davi, beleza? Tá joia? Vamos tirar uma foto nós três aqui. Vem, vem. Chega aí. Senta aí. Chega aí, Yuri. Então galera, agora nós vamos buscar a minha mãe. Estamos aqui todos sentados no chão. Porque o chão faz parte da vida. Vamos lá buscar a minha madre querida. Galera, já estamos com o Davi. Diga algo, Davi. Diga algo para a galera. Estamos com o Yuri, o Davi. A equipe está sendo formada. Nós arrasaremos. Vai ser top. Vai ser da hora. Agora nós vamos para o Camargos. Do lado do Campo do Galo. E você vai vê-lo. Então fica mais um vídeo. Porque eu vou buscar a minha mãe. E meu pai. E eles moram na cobertura. Em frente ao CT do Galo. Campo, 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 campo. Então vem comigo. Vamos lá galera. Então vamos saindo fora. Andamos. Vamos andar. Temos um longo caminho a percorrer. E você estará comigo. Em cada detalhe dessa viagem da hora. Então galera, já estamos chegando quase na BR. Para ir para o Camargos. Está ali o Davi jogando comigo. O Davi está querendo ficar em casa. Porque ele quer assistir Estilo Universo. Mas nós vamos um sítio arrasar. Detonar. É só um vlog da hora. Vlog da hora. Esse é um vlog da hora. Nós vamos aproveitar o máximo possível. Uhul. Esse é um vlog da hora. Vlog da hora. Esse é um vlog da hora. Então galera, estamos aqui nessa BR lotada de caminhões. E daqui a pouco estamos lá no Camargo. Na casa da minha mãe. Segura a onda aí. Porque esse é um vlog da hora. Galera, chegamos aqui no bairro Camargos. Agora a gente vai lá para o apartamento da minha mãe. Pegar as coisas dela. E vamos sair vazado. Porque a gente tem que buscar a Emília. Lá onde a gente deixou ela. Porque ela vai largar serviço. Onze horas. A gente pega ela. E mete o pé. Lá para a Capim Branco. É onde vai ser o encontrão da família Freitas. Então galera, chegamos. Olha lá o Campo do Galo. Prédio que minha mãe mora. Olha o Davi. Está o Yuri. O Yuri vai ver no carro. E está esse carro do som aí. Puta que pariu. Galera, você que não conhece. Esse aqui é o domínio da minha mãe. Olha lá que ela é a cobertura. E lá é o Campo do Galo. Mó da hora. Vamos, Davi, subir. Eu gosto daqui. Gostei de morar aqui. Foi mó da hora. Vê o Torra agora. Não é, Davi. Minha mãe mora no último andar. Então a gente tem que subir todas as escadas. Vai subindo, 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 subindo. Sem parar. Subindo, 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 subindo. Sem parar. Agora chegamos. Vá rápido. Tcharam. Estou no grupo. Qual é, Matheus? O que é, Zé? E aí, pai? Estou lá, Wad? Olha, velho, sua barra está mó da hora, hein? Você está vendo? Puta que pariu, velho. E aí, pai? Vem cá, mano. Vem cá, mano. Está morto? Vem cá, Zé. Qual é? É o vlog. O que é que pega? Deixa eu mostrar a sua tatuagem aí para os caras do vlog. Olha, ficou mó da hora, hein? Você vai fechar seu braço? Você está na luz, não dá para ver, mano. Olha, que isso, velho. Você está gigantão, mano. Tem que virar aqui. Você está grandão, mano. Da hora. Os cachorros aí, ó. Eles me amam. Eles me adoram. Os cachorros que me amam. Venham. Venham, cachorros. Agora eu me sinto o rei dos cachorros. Vazaram. Então, galera, isso aqui é a cobertura. Venham, venham. Isso, me amem. Me amem, seus cães. Cães. Cães da hora. Cães da hora. Nossa, como vocês estão lindos. Galera, tamo aqui. Correquipe. Olha todo mundo. Chefe, hein? Subchefe. O sub, subchefe. O sub do subchefe. Subchefe. Poderoso chefe. Ele vai integrar os componentes agora. Seu blog da marca aí. É o campo do galo. Que da hora, velho. Olha aí pra você ver que da hora. Realmente o galo detonou, viu? Arrasou demais. Da hora. Não dá pra ver o jogo daqui, não, né, pai? Não. Estampou tudo, é? Fechado. Os cachorrinhos. Olha os caras aí. O Yuri dominamos a casa. Daqui a pouco a gente tá saindo fora. Galera, agora a gente vai sair fora. Está aqui minha mãe toda linda. Não, mãe. Vem cá. Não gosto, não. Acenderam a luz. Vem cá tirar uma foto. Tá bom. Daqui a pouco a gente tá indo lá, voltando pra buscar a Emília. Isso. Que ela está no servicinho dela. E nós vamos para o sítio. Uhul. Galera, nós estamos saindo fora. E olha o tanto de coisa que minha mãe tá levando pra lá, velho. O que é que tá pegando? O que é que tá pegando? Sai fora. Bora. Bora, galera. Depois desse tanto de coisas aqui na casa da minha mãe. Olha o Campo do Galo ficando para trás. Tchau, Campo do Galo. Nós vamos voltar a buscar a Emília lá na Multifitness, lá no Morro Alto. E vazar para Carpinho Branco. Comeremos carne sem parar. Esse vlog vai ser um vlog da hora. Vlog da hora. Vlog da hora. Esse é um vlog da hora. Olha lá eles aí. Hã? O que? Não. Estou fraco. Vlog da hora. Esse é um vlog da hora. Então, galera, agora nós vamos sair vazados. Tá calor demais aqui. Voltando para o Morro Alto. Quanto é calor. A equipe se dá composta. Quanto tempo tem que fazer o curso? É. Não. Não. Isso. Agora a gente vai lá para a Academia da Emília, buscá-la. E vamos para a Carpinho Branco. Vai ser top essa viagem. Tchau, Camargos. Tchau, CT do Galo. Quer dizer alguma coisa? Quer? Quer dizer alguma coisa? Vlog da hora. Vlog da hora. Então, galera, sente a pressão aí. Essa vista do Camargos. Você que não conhece o Camargos, vem aqui conhecer o CT do Galo. O Campo do Galo. Vamos vazar. Aí, galera, sente a pressão aí do Campo do Galo. Que lindo. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu sou cruzeirense, mas... Eu tenho que admitir que ficou maravilhoso esse campo. Da hora. Então, estão vendo. Olha lá. Está gravando tudo. Olha. Que bonitão. Que enorme. Lindo. 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 Quero dar uma parada aqui. Ou o açaí e o gabonete. É, foda. Você calma, Michel. Ele passa mal todo dia, mãe. Assim. E sai. Isso. Passa. Passa. É só entrancar que fica assim. Hã? Nós demos uma parada aqui, galera. Eu botei o pitinho para fechar a janela. Você tá bom com ele, não, hein? Hã? Pessoal... Minha mãe é a primeira vez que ela vem aqui. Vem, mãe. Pode vir. Pessoal, pode deixar fechado aqui. É, vamos pegar uma água aqui. Nós vamos buscar a Emília. Não, nem precisa. Entra aí. Nossa, que bonitinho. Entra. Isso. Então, galera, agora a gente vai lá buscar a Emília e sair fora. Está ventando, um sol tremendo. O carro tá lotado. Tudo programado. Vai ser da hora. Então, segura aí. Morro alto. Então, galera, chegamos aqui. No serviço da Emília. Nossa, peguei uma galera de gente. Nós vamos sair fora. A mão, Emília? Não, tá de boa aqui. Estamos nos organizando. Tá de boa aqui. Ele está aqui com a gente. E aí, gente, como é que foi? Oi, Salda, Emília e Sogrinha. Vamos sair fora. Oi, Davi. O Yuri eu já vi. Eu até fui me arrumar, hein, Yuri. Aqui a pouco a gente está em Capim Branco. Mas tem que amarrar meu negócio aqui. Depois você amarrar para mim. É ali que você trabalha, Elisa? Como é que foi, Salda? É aqui que eu trabalho. Foi bem legal. Ó, tá bombando hoje aqui, hein? Bombando. Olha isso. Tá bombando. Gostei demais. Uai, pegou a roupa. Bora, galera. Capim Branco. Vocês vão me emprestar. Aí amanhã vocês trazem. É só uma cobertura. Ah, peritinho. Eu achei que eu tinha mudado de ideia. Então, galera, estamos já em Capim Branco. Não, Capim Branco não. Matosinhos. Em 200 metros, vire à esquerda na rua 1º de Janeiro. Top. Vire à esquerda na rua 1º de Janeiro e depois curva suave à esquerda na Avenida Bento Gonçalves. Nossa parceira indicando o nosso caminho. Então, galera, chegamos. Que viagem. Estou todo arrasado, cansado. Está resolvendo um problema ali. Esse lugar é bem bacana, hein? Da hora. Pai, gostou, Yuri? Amém. Olha lá, eles lá vão se... Olha. Que lugar da hora, velho. Gostei, hein? Olha que casa bacana, velho. Eles arrasaram, hein? Muito bom. Então, de parabéns os organizadores dessa festa. Então, vamos explorar, né, galera? Explorar esse ambiente. Então, galera, a gente está aqui. Esse sítio maravilhoso. Vocês agora vão dar uma volta comigo. Vamos conhecer melhor. Tem a casa. Vamos lá dentro, então. Vocês querem conhecer lá dentro primeiro. Tem aqui essa sala. Ó, da hora. Tem esse corredor de escuro. Ó, tem os quartos. Os quartos só tem os colchões. Aí, ó. Quarto bem da hora. Aqui esse banheiro. Ó, quartão. Quartaço. Que lindo. Gostei. Estou gostando aqui. Olha lá, gente. Então, essa é a casa. Bem da hora. Pode a gente conhecer lá. E a piscina, ó, galera. Já estão aí nadando, já. Trocar de roupa, Davi? É. Ó, que piscina da hora. Quem está ganhando essa partida aí? Vai. Ninguém está mexendo. Vai, vai, vai. É ele. Você é o azul, Davi? Vai do outro lado, pô. Vai. Você vai ter que chutar bem assim, ó. Você pega aqui e aqui no outro. Defende bem, viu? Não, você está vendendo. Ô, contra. Que isso, mano? Vamos lá, Lundão. Fazer um tour no sítio. Não, faz aqui. O pessoal já chegou. Chegaram no Havan. Olha como é que ele é grande. Aqui atrás que é churrasqueira. Os carros estão ali. Cheio de árvores. Então, é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente vai jantar e dormir. Vai com as seis horas. A galera aí. Tá? O Carlinho, você tem que fazer um teste. Mergulhado aí, sei lá, ó. Ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Está faltando. E oi? Atação. Ó o vlog, o vlog chegou. Olá rapaziada Você tá lá no 2021 no vlog Agora você tá no 2022 Salve rapaziada Seis anos? Vocês estão casados já, é ou não? Até a porra Alice Você é minha sobrinha? Sou só prima Minha prima ou sobrinha? Minha prima Então dá um recado aí Alice E aí gente? Não, dá aquelas lá que você gosta de dar Vamos falar de política Pode dizer Vai, manda mensagem política então Na urna é 13, hein galera Na urna é 13 A esposa do meu primo, Ítalo Vai aparecer lá no vlog Vai aparecer? Vai Nós tão chique, importante Tão, tão importante Vai ficar mais importante quando eu tiver milhões de inscritos Sério? É Ó meu pai Sumiu Ô Ítalo, dá uma ideia pro vlog aí Pô E aí, beleza? Ela falou que na urna é 13 Hã? Ela disse que na urna é 13 É 22? É 22 É 22 na cabeça Então é isso aí galera Vocês conheceram toda a família Alves, Freitão Daqui a pouco vai ter o Vai ter o Amigo Rogado O que acontece? Agora é que é uma mulher Eu posso ajudar que eu faça o número 5 Eu faço mais do que eu passei Eu tenho que ter um ambiente muito especial pra te fazer Tem um presente pra que dar a oportunidade Eu quero te convidar, te quero te dar um presente para você participar de uma hora de 100% online, de 100% gratuito, na próxima quinta-feira, às 20 horas. E tudo o que você tem que fazer para poder participar dessa aula, clicar no botão Saiba Mais agora, visitar o meu site, colocar o seu nome e o seu e-mail, e depois entrar no grupo do WhatsApp. E é lá que a magia vai acontecer. Dentro do grupo do WhatsApp, eu vou te mandar vários vídeos, uma sequência especial de vídeos, para você poder entender mais sobre esse assunto, para você poder compreender mais. Então, galera, nós estamos aqui no nosso vlog da hora, no Davi da hora, é só um vlog da hora. Estamos aqui todos reunidos. Nós vamos fazer as crianças chorarem, um amigo morado. Olha lá os presentes, olha. As minhas de presentes. Só preparados para começar. Todo mundo com a sua estratégia e sua trama, sem misericórdia nenhuma. E o legal disso é que as crianças choram. Foi fechada, não foi? Fechada. É o meu amigo inteiro, eu não queria, então eu já me deixo. É o meu amigo, Assim, 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 assim. Seu mamãe, coloca o presente. Peguei aí. Bom, se as crianças choram aí. É o meu amigo, não foi? Eu já me deixo. É o meu amigo, não é o meu amigo. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu quero te pagar por bem. Aí, seu, abre, 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 abre. Amém! Olha lá, assim tá com a caixa aqui como rolo Toma a toalha aí Esse parece bem da hora O que você quer tocar? Quer trocar com alguém? Eu quero ficar com esse mesmo. Eu quero o seu quarto. Não, vai lá pegar um papelzinho. Para, para chorar. Olha que presente. Que isso, hein? Pega no pé, pega no pé. Aqui, pega no pé. Não, vai lá pegar no pé, pega no pé. Não, vai lá pegar no pé. Não, vai lá pegar no pé. Aê! Abre! 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 Seu pra! Seu pra! Ah, é um café. Que legal! É um café pra estrapar. É um café mesmo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?